Jovens e perigosos. Este é o perfil de Lucas Estefano dos Santos, de 21 anos, e Williams Barbosa de Jesus, de 19. Os dois são suspeitos de matar Francisco Ferreira de Moraes em abril deste ano. A dupla roubou da vítima 300 reais em dinheiro, dois celulares, uma chapinha e um secador de cabelo. Mas a forma como o crime foi cometido mostra a covardia do suspeito. O assassinato aconteceu no residencial Estrela Dalva, região noroeste de Goiânia. Os dois bandidos renderam a mulher da vítima, que estava no portão da casa dela, recebendo a visita de uma amiga. As duas foram obrigadas a entrar dentro da residência, onde Francisco Ferreira estava juntamente com duas crianças. Williams e Lucas, que estavam armados, mandaram que ele deitasse no chão da cozinha e colocasse as mãos na cabeça. As outras vítimas foram colocadas num quarto da casa. Depois que reviraram tudo e pegaram o que queriam, decidiram ir embora. Mas Williams, não satisfeito, voltou até a cozinha, onde o pedreiro continuava, com a mão na cabeça e deitado no chão, e disse a seguinte frase. Eu não posso ir embora sem fazer isso aqui. E com muita frieza, deu um tiro na cabeça da vítima. Tudo indica que ele atirou contra a vítima com medo de ter sido reconhecido, uma vez que ele também é morador ali da região noroeste. A mulher de Williams também foi presa. Segundo a polícia, Thais Borges era a responsável em vender os produtos roubados. De acordo com as investigações, o grupo montou uma associação criminosa responsável por vários crimes na região noroeste da capital. Eles são responsáveis por vários outros delitos dessa natureza. O Williams e o Lucas eram a dupla responsável pela execução material desses crimes. Eles subtraiam telefones celulares das vítimas, assim como outros pertences, e repassavam-os a Thais, que era a pessoa responsável por vender esses produtos. Inclusive, ela fazia a venda desses produtos na própria escola onde ela estudava. O caso foi solucionado pela Delegacia de Investigações Criminais, que descobriu que depois do crime a dupla se separou. Williams voltou a trabalhar normalmente numa empresa de manutenção de elevadores. Já Lucas voltou a cometer crimes, chegou a ser preso por tráfico de drogas, porte legal de arma e também por roubo. Mas dias depois, conseguiu fugir de uma das celas da Delegacia de Capturas e está foragido. Inclusive, a arma com a qual ele foi preso foi a arma utilizada nesse crime de latrocínio contra o Francisco. Mas, porém, no dia 8 de maio, ele empreendeu fuga do presídio e agora está foragido. Vale ressaltar que nós estamos efetuando diligências para podermos encontrá-los e, assim que possível, também efetuar a sua prisão.